Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo de leituras do mês. Esse é um tipo de vídeo em que eu reúno as leituras bimestrais que eu faço, tudo que eu leio, eu trago aqui pra vocês, pra gente debater, levantar alguns pontos. E também registrar a minha leitura, porque muitos desses comentários são os únicos comentários que eu tenho sobre essas obras. Alguns, infelizmente, eu não consigo trazer resenhas completas, vídeos completos pra cada um dos vídeos, dos livros que eu leio. Mas aqui nesse vídeo eu tento trazer um pequeno panorama, um gostinho sobre essas leituras. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Darwin aqui do Seleção Literária e te convido pra se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixar um comentário também, engajar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Tudo isso ajuda demais. A nossa audiência a gente fica sempre crescendo aqui no YouTube graças a vocês e eu já agradeço desde já. Lembrando que a ordem de apresentação dos livros que estão aqui, dessas pilhas de livros aqui, é sempre da mais antiga, ou seja, do começo de outubro pra mais recente, que eu fiz agora no final de novembro. E aí vamos logo começar, sem muita demora. Mostrar aqui um HQ que eu li, que é esse aqui, ó, o Fotógrafo, que é uma trilogia, são três volumes. Infelizmente eu descobri que essa HQ está esgotada, eu comprei na Instante Virtual, um combo, saiu por 20 reais cada um. E teve como base a reportagem, as fotográficas do Didier Lefebvre, um fotógrafo francês que entrou dentro de um grupo do Médicos Sem Fronteiras na Guerra do Afeganistão nos anos 80. Essa guerra foi uma guerra de fim, de guerra fria ali entre Rússia, União Soviética e Estados Unidos e ela teve pouco holofote e só voltou a ter seus holofotes no mundo ocidental de maneira mais atenciosa quando aconteceu o 11 de setembro. E aí a linha, vamos dizer, a linha historiográfica, a linha de origem, com algumas aspas, do 11 de setembro, foi justamente esse conflito da Guerra Fria entre Rússia e Afeganistão, no caso, Afeganistão, na época, recebendo apoio militar dos Estados Unidos. E esse grupo, o Lefebvre, ele foi até essa região, atravessando o Paquistão a pé para entrar dentro do Afeganistão, junto com um grupo de médicos do Médicos Sem Fronteiras, um grupo de acolhimento humanitário, em guerras, em conflitos. E lá ele fotografou milhares de fotos, milhares de registros incríveis e voltou para a França, depois de um período muito conturbado. E o Emmanuel Guibet, um ilustrador muito reconhecido na França, descobriu essas fotografias e resolveu adaptar para a HQ. O engraçado é que essa obra, de certa forma, ela combina com a outra HQ que eu li no final do mês de novembro. Já já vou fazer essa conexão com vocês. Mas é importante eu destacar como a fotografia funciona como um pontuador de histórias, um pontuador de narrativas, ao mesmo tempo em que faz o registro visual. E combinou demais aliar esse registro visual, essa contação de história, com a adaptação para uma história em quadrinhos. É algo realmente muito sensível, muito bonito. Que pena, assim, que as pessoas não falam muito dessa HQ. Eu acho que ficou meio batida aí. Saiu pela Conrad, na época da antiga Conrad. São três volumes muito bonitos, primorosos, assim, o trabalho. A nossa imersão dentro do conflito é muito significativa também. Você percebe a dificuldade de se manter uma ajuda humanitária dentro de uma cultura completamente diferente, entre médicos franceses e vítimas afegãs ali, pessoas, crianças, idosos, mulheres, homens ali, tentando de alguma forma manter um estilo de vida, manter uma tradição, as suas tradições, a sua cultura, enquanto estão sendo violentadas. O dia a dia da guerra muito massacrante. Inclusive, eu acabei também lendo um outro livro sobre um conflito histórico muito profundo entre Israel e Palestina, que eu vou comentar com vocês também aqui. De certa forma, houve uma junção de temas, assim, se ligando entre algumas obras que eu li nesse mês. Aí foi anunciado, esse ano, o vencedor do Prêmio Nobel, que foi o John Fosse, o escritor norueguês, dramaturgo. E coincidiu também que, na época do lançamento, eu recebi esse romance aqui, esse curto romance. É a Alice, que saiu aqui no Brasil, com tradução do Guilherme da Silva Braga, direto do norueguês. A gente aqui vai pra março de 2002, enquanto uma mulher está na varanda da sua casa, e ela tem uma visão de si mesma, esperando o marido que sumiu nos anos 70, no final dos anos 70. E a partir daí, é sempre, são constantes fluxos de pensamentos dessa mulher, voltando às suas origens, voltando a esse passado que está sem respostas, e mais ainda, voltando à origem dos ancestrais, do seu marido, da sua vivência, dessa noruega fria e escura. E que o John Fosse faz questão de filosofar as questões da temporalidade, da existência, e por que não dizer, do próprio ciclo da vida. É um romance, é um texto muito minimalista, é um texto, inclusive, muito repetitivo, mas que tem um certo sentido, essa repetição, pra gente entender, em que ele reforça essas relações familiares, de forma até sistemática, dentro dessa repetição. É um livro curtinho, que eu até comecei a escrever sobre ele, mas acabei interrompendo, mas depois eu vou concluir, pra gente discutir um pouquinho sobre esse romance aqui, do novo vencedor, do prêmio Nobel, o John Fosse. Também, até que eu vou fazer um comentário sobre as casas de apostas, o John Fosse, esse ano, realmente aparecia ali, dentre os mais cotados, pra vencer o prêmio, e não foi diferente, bateu de cabeça ali, o nome dele. Que eu, inclusive, observo que também a Nier Ngu, ano passado, ela também aparecia, entre as favoritas, talvez esteja começando a ficar um pouco mais fácil, digamos assim, a gente descobrir, na casa de apostas ali, que tradicionalmente acontece, o vencedor do prêmio Nobel, né? E aí eu aproveitei pra fazer também, por indicação de um amigo, P.H. Santos, que adora ficção científica, me colocou de volta, a leitura de ficção científica, o problema dos três corpos, do Xin Xin Liu, um escritor chinês, que fez uma ficção científica, que muito bem elaborada, sobre a chegada de extraterrestres à Terra. O livro se passa na China, comunista, de Mao Tse Tung, e tem uma linha do tempo acontecendo entre um cientista e a sua filha, que também se torna cientista, e faz comunicação com esses extraterrestres. Esse é uma trilogia, o primeiro volume de trilogia, o mais curto, eu vou encarar no próximo ano os outros dois volumes, que já foram lançados aqui no Brasil, são maiores, preciso de mais fôlego, mas esse livro, apesar de ele ser mais curto, ele também precisa de uma leitura muito atenta, porque o Xin Xin Liu consegue trazer aspectos muito técnicos para o livro, para a narrativa, às vezes até torna um pouco mais difícil da gente acompanhar, mas é ilegal, é muito legal como ele coloca a questão das liberdades dentro da China, com essa comunicação de extraterrestres chegando, e posiciona a China como um protagonista na corrida espacial, em comparação com a Rússia, com os Estados Unidos, com os países da União Europeia. E mais do que isso, ele vai também para uma linha de uma investigação policial em que um dos cientistas frequenta uma realidade virtual de um jogo chamado Problema dos Três Corpos, em que essa realidade virtual recria um universo com personagens reais e faz essa ligação com a linha narrativa real, temporal, das cientistas se comunicando com os seres de outras galáxias. É muito interessante esse paralelo entre o mundo ficcional do jogo, da realidade virtual, com o mundo real da narrativa acontecendo ao mesmo tempo. Eu espero... Eu fiz um vídeo muito breve sobre minha leitura inicial, que é um quadro que eu coloquei aqui no canal, em que alguns livros eu vou trazer ali meus 30% de leitura, minhas primeiras impressões, e eu fiz e comecei esse quadro com o Problema dos Três Corpos. Mas eu vou fazer um vídeo completo depois da leitura dos outros dois volumes e a gente faz um fechamento aqui sobre tudo dessa obra aqui do Cinchilio, que inclusive vai ter série no comecinho do próximo ano na Netflix. Então, mais uma razão aí pra gente acompanhar essa obra que é muito boa, gostei demais e vou começar a leitura dos outros dois volumes muito em breve. E aí, eu fiz uma leitura pra finalizar o mês de outubro de um livro de poesias, o Mínima Lírica, do Paulo Henrique Brito, que é um grande, reconhecido como um grande tradutor do inglês pro português aqui no Brasil, mas ele é um grande poeta também, inclusive eu acho que ele é pouco reconhecido por conta disso, muita gente relembra do Paulo Henrique Brito como tradutor, mas o Paulo Henrique Brito é um poeta de mão cheia, tudo, é o terceiro livro que eu leio dele, de poesia. Essa edição, inclusive, reúne, leva o nome de Mínima Lírica, que é um livro de 89, mas também tem um liturgia, liturgia, peraí, liturgia da matéria de 82, então, que foi lançado nos anos 80 e aqui também em nova edição, relançado pela Companhia das Letras, que tem uma coleção ótima de poesia com esses projetos gráficos, todo, seguindo esse projeto gráfico, então a gente tem a reunião desses dois livros aqui. Se você quer literatura contemporânea brasileira, de poesia, eu indico muito Paulo Henrique Brito, indico também Ana Martins Marques, Eucanã Ferraz, poetas, assim, dos mais consagrados da nossa literatura atual. E aí, no mês de novembro, eu li esse aqui, Felizes os Felizes, da Empe Sminha Reza, que foi uma outra indicação também de um amigo, o Marcos Severo, me recomendou demais esse livro e eu adorei, que ela faz um romance aqui, dividido como se fossem contos, em que personagens que aparecem determinadas histórias, vão acabar se conectando com situações cotidianas em outros capítulos, outros contos, vamos dizer assim. A gente tem, por exemplo, um casal discutindo numa fila de supermercado e lá na frente, as pessoas que estavam nessa, nesse conto do supermercado, que eu tô chamando de conto, aparecem na sequência num funeral de um membro da família, então a gente vai conectando essas pessoas e mais do que isso, ela vai fazendo a gente criar a intimidade dessas pessoas, a gente vai absorvendo a intimidade dessas pessoas e é um tanto quanto estranho a gente observar a intimidade de pessoas estranhas em situações cotidianas, muito cotidianas, uma pessoa tentando aprender a dirigir e tendo ali os seus conflitos sendo apresentado, uma pessoa já na terceira idade, uma mulher que não suporta mais o casamento que tem, um homem que só tem diversão se tá rodeado com seus amigos, bebendo, não tem paciência com os filhos, é um negócio assim muito realista o texto da Yasmina Reza e eu fiquei muito contente com essa leitura, também comecei a escrever sobre esse livro e eu vou, acho que, eu acho que o ponto central desse livro é a questão da intimidade e como ela coloca o leitor dentro dessa intimidade muito cotidiana e muito desconfortável, vale muito a leitura, se você gosta dessas relações familiares de livros com essa temática, recomendo demais esse livro. E aí, mais um livro que também deveria estar sendo muito mais comentado, porque eu não sei porque que aconteceu, um livro que foi lançado esse ano, inclusive, é do Mateo Garcia Elizondo, um escritor mexicano que traz aqui o encontro com a Lady, um narrador desconhecido, ele viciado em drogas, ele se reúne ali, junta as suas coisas, vende tudo que tem pra ir pra uma cidade do interior do México se matar, fazer seu último consumo de drogas e lá ele dá ponto final na sua vida. Só que a gente acaba entrando dentro do vício dele, dentro do consumo e o Elizondo faz uma mistura entre duas partes do livro que nos parece nos levar a um ponto, mas acaba nos levando a outro, que é muito interessante, é o livro de estreia dele e nos coloca dentro de uma tradição muito grande da literatura latino-americana, especialmente da literatura mexicana e mais especialmente ainda de Pedro Páramo, do Juan Rufo, que é um grande clássico daquele país e que claramente o Elizondo ele nos coloca dentro desse México interior, quente, abafado, em que o suor é muito característico das pessoas e você imagina ainda mais esse ambiente com um rapaz viciado num quarto de hotel de muita ruim, de péssima qualidade, tentando o seu objetivo. E isso ele vai anotando num caderno suas vivências, suas experiências, suas memórias e a gente vai tentando difundir o que é realidade e o que é vício, o que é a fantasia que ele vai criando na cabeça dele. É um livro que eu quero também trazer para o canal, quero sentar para trazer para o canal as ideias e eu fiquei impressionado como esse livro foi lançado esse ano, saiu aqui pela editora Record com tradução da Ivone Benedetti e pouca gente está comentando sobre esse livro, eu quero trazer em breve, muito em breve, uma resenha dele aqui no canal. Aí um outro livro que eu li aqui, muito interessante, que eu vou trazer uma resenha para o canal, é esse aqui, Campos de Concentração no Ceará, Isolamento e Poder na Seca de 1932 da historiadora Kenia Souza Hills. É exatamente isso que conta o título aqui, é uma história tristíssima sobre a criação de vários campos de concentração isolados no interior do estado. Ceará estava passando por uma grande crise e hídrica climática em 1932, muita seca e muitas pessoas estavam se dirigindo para Fortaleza. O que aconteceu, a solução encontrada pelo governo federal e o governo local foi criar campos de concentração nas estações de trem que traziam para Fortaleza para impedir que uma horda de flagelados contaminassem a capital que estava vivendo um momento urbanístico muito especial ali, a elite local estava empolgada com alguns crescimentos e o desenvolvimento da cidade e não queriam que essas pessoas atrapalhassem isso. Então foram criados campos de concentração no interior e também aqui em Fortaleza de forma isolada, distante dos bairros mais populares e mais frequentados. É uma história triste do nosso estado mas que a gente pode debater muito sobre essa relação do que são os campos de concentração que a gente acompanhou ou viu muito nos livros de história no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, mas a gente acompanha também hoje no que está se tornando a Faixa de Gaza, no que se tornou na realidade a Faixa de Gaza e também histórias mais locais, mais até desconhecidas como essa aqui que a Kenya Sousa Hills traz nessas edições aqui que saíram pela Museu do Ceará. Tem várias, é uma coleçãozinha nesse formato com várias outras pesquisas de historiadores notáveis aqui que estão sendo publicadas. É uma coleção muito legal. Esse aqui é o segundo volume da coleção. E aí, a HQ que eu li em novembro foi do Etienne Duvadu Os Ignorantes que faz uma relação com o fotógrafo. Aqui o Duvadu está ilustrando a história dessa HQ aqui, enquanto o seu amigo aqui, o Richard Leroy o acompanha em que eles dois são ignorantes um na arte de fazer ilustrações, o Richard não conhece nada sobre história de quadrinhos, ao passo que o Etienne é ignorante no ofício do Richard, que é de fazer vinhos. O Richard é um produtor independente na França, aqueles dois aqui no vinhedo do Richard, enquanto o Etienne vai tomando nota. E um vai ensinando o outro durante um ano o seu ofício. E eles, e é muito legal porque relaciona vinho e história em quadrinhos, ao passo que a gente pode expandir isso pra tudo, né, a nossa relação de aprendizado com coisas novas depois que a gente já tem uma certa idade. E aí a leitura que acontece com o fotógrafo do Emmanuel Guibert é que o Emmanuel Guibert aparece aqui. O Etienne apresenta o Guibert pro Richard, inclusive apresenta também o Jean-Pierre de Bray, então todos eles vão aparecendo aqui, o Festival de Angulame, um outro festival também que agora me fugiu o nome de quadrinhos, também vão aparecendo aqui pra quem conhece de vinho, quem conhece mais de vinho, vai aparecendo um monte de rótulo aqui de uva, de produção. Interessantíssimo essa HQ que infelizmente também está esgotada, eu li duas HQs que estão esgotadas e tem como subtítulo relato de duas iniciações. E eu acho que o ponto dessa história aqui é justamente esse, a nossa capacidade de adaptação e de aprendizado sobre um novo ofício, especialmente quando a gente já passou de uma certa idade, quando a gente tem muita experiência, larga experiência num primeiro ofício e a gente se desnuda, tira as nossas dificuldades, nossos preconceitos pra aprender algo novo. É engraçado que o Richard que produz vinho e não conhece nada de história em quadrinhos, ele não gosta do Moebius, por exemplo, ele não gosta do Alan Moore, ele não gosta dos grandes clássicos, ele não gosta do Mouse, do Art Spiegelman, então é legal a gente perceber que nem sempre um iniciado ele tá pronto pros grandes clássicos, né? Aqui no canal, apesar de eu trazer história em quadrinhos, eu não me considero um leitor experiente de quadrinhos, né? Eu tenho uma experiência de infância lá, de jovem, adolescente, mas desses grandes clássicos eu tô muito longe, assim, e eu acho que a relação dos quadrinhos, ela realmente, tal como o Richard comenta aqui, ela não passa pelos grandes clássicos, eu acho que você colocar os grandes clássicos dos quadrinhos logo de cara pra uma pessoa conhecer, eu acho que ela vai acabar se afastando, então é outro tema pra gente também levantar no vídeo que eu vou fazer sobre esse livro. E por fim, pessoal, pra fechar o nosso mês de novembro e o nosso último livro, vídeo de leituras deste ano, eu li aqui o Como Curar um Fanático do Amozós. Aqui, é um clássico, se tornou um clássico, uma espécie de clássico, assim, da visão do Oz, né, sobre esse conflito. Pra quem não sabe, o Amozós é um grande romancista, foi um grande romancista israelense, judeu-israelense, cara excepcional mesmo, um grande escritor mesmo, um humanista, e que aqui ele traz essa visão, a visão dele sobre o conflito entre Israel e Palestina. Claro, logicamente, ele mantém uma prosa ótima, isso aqui foi uma palestra que ele deu transformada em livro, também tem uma entrevista, são dois ensaios, na realidade, em Louvor, as Peníssolas, entre o certo e o errado, como Curar um Fanático, e depois tem uma entrevista fechando o livro com assuntos mais recentes. Inclusive, se você quiser assistir a entrevista com o Onza, veja o Roda Viva dele, vou deixar o link aqui se você quiser ver também ele falando, dando entrevista, ele participou já do Roda Viva aqui no Brasil. Mas eu gostei da forma como ele levanta as origens desse conflito, responsabilizando o continente europeu sobre a perseguição a árabes e israelenses. E como essa disputa entre a tal solução de dois estados, que eu acho que está muito distante entre a solução de dois estados, entre o Estado israelense e o palestino, ele não é uma questão religiosa, mas sim uma questão basicamente territorial. E ele apresenta argumentos muito otimistas sobre essa solução. Infelizmente, ele morreu em 2019, eu acho, não lembro exatamente quando, mas não faz muito tempo. Logicamente, ele não está acompanhando esse conflito, esse novo capítulo desse conflito, e que foi justamente o que me trouxe a esse livro. Eu queria tentar entender um pouco mais sobre o contexto histórico. Ele não apresenta tanto contexto histórico assim, aliás, as soluções que ele coloca aqui para essa a solução dos dois estados é um tanto quanto otimista demais. Eu entendo que ele faça isso, mas a urgência, a urgência atual, a urgência do drama que civis estão passando na faixa de Gaza, ela não dá tempo. desse otimismo, sabe? A gente precisa ser muito mais prático, muito mais célebre. O mundo ocidental precisa ajudar nisso e não incentivar com mais armas, com mais bomba, com mais destruição. Mas eu entendo também que a solução é bem aquela coisa de formiguinha também, sabe? É um discurso muito batido, muito repetitivo, de que faça a sua parte. Solução lá, você não vai resolver diretamente, mas você vai resolver o seu mundo aqui, o seu local. Então, é muito... Eu tento não ser muito pessimista, sabe? Eu tento não ter uma visão muito pessimista sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil. É realmente muito difícil, também não quero aqui estimular você com a minha visão pessimista, mas é importante. Figuras como Amos Oz, que escreveram lindamente sobre muitos romances, sobre muitos personagens marcantes, é necessário que a gente pare para escutar pessoas como ele, que poderia ter vencido um Nobel de Literatura, poderia ter vencido um Nobel da Paz, por conta do seu trabalho na resolução desse conflito. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço demais você que chegou até o final desse vídeo aqui, você realmente é uma pessoa especial aqui na Seleção Literária. Aproveita para deixar um like, compartilhar esse vídeo com os amigos e, claro, se inscrever. É muito importante que você esteja inscrito. Se você quiser contribuir para a Seleção Literária, você pode fazer uma chave Pix. Isso aí é uma ajuda incrível, realmente, ajuda demais toda a contribuição de vocês aqui. Tem gente que doa R$2, tem gente que doa R$20, tem gente que doa R$50, não importa. Qualquer valor é super bem-vindo, você pode fazer através da nossa chave Pix ou colocando aqui a doação do Valeu Demais diretamente no YouTube. Você pode doar também qualquer valor para esse vídeo específico. É isso aí, pessoal. Agradeço demais. Valeu!